www.acerbonews.net Companheiro Capricho, falando de amor pra você Acerbonews.net Vivo juntado nos pedaços De um romance que restou Viver sem ela não sei Ou é lembrando nos abraços Dos momentos de amor Sonho pela outra vez Oh, não consigo te esquecer Só quero você Oh, 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 oh Você é tudo pra mim Sei que não vive sem mim Coração quebrador Coração quebrador Coração quebrador Companhia do Capricho Vivo juntado nos pedaços Coração quebrador 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 Te amo, meu amor Te amo, amor Tem dias que eu já nem durmo mais Desde que se foi não tenho paz No peito trago marcas que estou Condenado a viver com essa dor Com essa dor Coração quebrador Coração quebrador Te amo, meu amor Te amo, meu amor Companhia do Capricho O retorno mexendo com você Companhia do Capricho Mexendo com você Mexendo com você A cama me diz que sou rei Virou na minha cara de mar Pediu pra ser mais uma vez Um refresinho não faz mal Eu tentei ser bonzinho até quiser carinho Agora cê aguenta Pega, bebe ou entra Hoje é promoção Me amusa, me usa Hoje eu vou te pegar e com as caras Que coisa louca Que coisa louca Que coisa louca Que coisa louca Hoje eu vou te beijar aqui na roupa Que coisa louca Que coisa louca Hoje eu vou te beijar aqui na roupa Companhia do capricho Na cama me desquiçou Virou na minha cara de paz Pediu pra ser mais uma vez Um bebezinho não faz mal Eu tentei ser bonzinho Até quis dar carinho Agora cê aguenta Pegada é violenta Hoje é promoção Me amusa, me usa Hoje eu vou te pegar E vou rasgar a sua blusa Que coisa louca Que coisa louca Que coisa louca Hoje eu vou te beijar A queima roupa Que coisa louca Hoje eu vou te beijar A queima roupa Que coisa louca Que coisa louca Hoje eu vou te beijar A queima roupa Que coisa louca Que coisa louca Chega mais pra perto Deixe eu te pegar Me toque só um beijo Você vai pirar Eu sei tu é selvagem Te deixar confusa Hoje eu vou te pegar E vou rasgar a sua blusa Que coisa louca Que coisa louca Que coisa louca Que coisa louca Because eu vou te beijar Aqui na roupa Que coisa louca Que coisa louca Pois eu vou te beijar Aqui na roupa Vou cuidar do capricho, mexendo com você Que perdeu que chore Vou cuidar do capricho, mexendo com você Eu odeio quando você sai batendo a porta sem me escutar Mas adoro quando sempre se arrepende e volto e pede pra ficar Sempre age por impulso, tenho o dom de me ferir Mas ao mesmo tempo só você me faz sorrir Eu odeio quando mexe minhas coisas, mas colheiro sem pedir Mas adoro quando mira seu carinho e assim faz dormir Muitas vezes durmo com vontade de me afastar Mas acordo doido pra te encontrar Uma guerra fria, medo do meu peito Não encontrei pra gente viver em paz Já pensei em te deixar pra sempre Só que eu te amo demais E por mais que você me deixe no futuro Vale o risco, eu juro Nunca me neguei assim Até você de mal faz bem pra mim Eu odeio quando você sai batendo a porta sem me escutar Mas adoro quando sempre se arrepende e volto e pede pra ficar Eu sempre age por impulso, tenho o dom de me ferir Mas ao mesmo tempo só você me faz sorrir Eu odeio quando mexe minhas coisas, mas colheiro sem pedir Mas adoro quando mira seu carinho e assim faz dormir Muitas vezes durmo com vontade de me afastar Mas acordo doido pra te encontrar Uma guerra fria, medo do meu peito Não encontrei pra gente viver em paz Já pensei em te deixar pra sempre Só que eu te amo demais E por mais que você me deixe no futuro Vale o risco, eu juro Nunca me neguei assim Até você de mal faz bem pra mim Uma guerra fria no meu peito Não encontrei pra gente viver em paz Já pensei em te deixar pra sempre Só que eu te amo demais E por mais que você me deixe no futuro Vale o risco, eu juro Nunca me neguei assim Até você de mal faz bem pra mim Vai bem pra mim Companhia do capricho O retorno O homem que nunca chorou por amor É o homem que nunca teve a mão no coração Aqui sentado nessa mesa Só um copo de cerveja É minha companhia E essa casa está tão cheia E parece vazio Sem você comigo E hoje está fazendo ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez O que me prometeu Será que se esqueceu De todos nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Na nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De como sempre cheio em coração vazio Estou me tornando um cara solitário Vai ser difícil Vai ser difícil me acostumar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa linda mordida Até você voltar De todos nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Na nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De como sempre cheio em coração vazio Estou me tornando um cara solitário E frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa linda bandida Até você voltar Até você voltar Enquanto sempre cheio em coração vazio Tô me tornando um cara solitário Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua E a culpa é sua Antes embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Eu vou continuar Essa vida bandida Até você voltar A companhia do capricho Eu vou continuar 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 Chora Chora Quantas vezes Quantas vezes eu pedi Tá doendo é Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é Todo castigo é Todo castigo é pouco Falei que até troco Tá doendo é Tá chorando é Nem feito Nem feito Com a companhia do capricho Com a companhia do capricho Mexendo com a companhia do capricho Mexendo com você Chora, paixão Não chore mais Sorri amor Eu trouxe o fim Da sua dor Não chore nunca mais Amor Eu sou o sol Cercando a sua Do seu olhar Do seu olhar Do seu olhar Sou eu Quem foi Eu te peço Por amor Não chore nunca mais Amor Calma A sua insegurança Não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer a nada Amar 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 Você Até você Se amar E me amar Calma A sua insegurança Não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer a nada Amar Amar Até você Se amar E me amar Mexendo com você Não chore mais Sorri amor Eu trouxe o fim Da sua dor Não chore nunca mais amor Eu sou o sol Cercando a chuva Do seu olhar Sou eu Quem foi Eu te peço Por favor Não chore nunca mais Amor Calma A sua insegurança Não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer a nada Amar Amar Você Até você Se amar E me amar Calma A sua insegurança Não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer a nada Amar Amar Você Até você Se amar E me amar Mexendo com você Companha do capricho E essa é a nossa Companha do capricho Mexendo com você Todo mundo mexendo Quem perdeu que chore A seu Deus Companha do capricho Eita, me tá louca, louca Porque te amei tanto assim Se não era prazer Esse coração Pobão Mesmo sofrendo Só penso em você Eita, me tá louca, louca De tantos planos e flores Jogadas no chão Queria ser sim Maior O sol que aquece seu coração Pá, pá, pá Para, não fala Que já me esqueceu Eu sofro só de pensar Que nunca mais serei seu Para, não diga Que o sonho acabou Eu peço qualquer coisa Não me deixe, meu amor E aí, cadê aquela sua empolgação Queria toda noite agora Somente não E aí, cadê aquele desejo todo O brilho nos seus olhos E o sorriso no rosto E aí, 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 aí Cadê você? Pra quem me amava tanto Hoje não quer nem me ver Aí, 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 aí Meu coração Eu tô tapando tudo Mas não me abandona, não Agora, agora, a guitarra Mexendo com você Isso é companhia no capricho E eu tô de volta O Edono Todo mundo mexendo Eita, me tá louca, louca Porque te amei tanto assim Se não era prazer Esse coração Tô bom Mesmo sofrendo Só penso em você Que é, yeah E tá, me tá louca, louca De tantos sonhos e flores Jogadas no chão Queria ser sim Maior O sol que aquece o seu coração Pra, 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 para Não fala que já me esqueceu O sopro só de pensar Que nunca vai ser esse eu Para no dia que o sonho acabou Eu faço qualquer coisa Não me deixe, meu amor Daí, cadê aquela sua empolgação Queria toda noite Agora só me diz não Daí, cadê aquele desejo todo O brilho nos seus olhos E o sorriso no rosto E aí, 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 aí Cadê você? Pra quem me amava tanto Hoje não quer nem me ver E aí, 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 aí Meu coração Eu tô topando tudo Mas não me abandona, não Companhia do Capricio Estou crescendo com você Liga que é sucesso 73-8159-9461 Leve esse show para a sua cidade Companhia do Capricio O reitor Eu não tô errado Nem vou me sentir culpado Se você tinha namorado Por que bateu em meu portão? Não tem jeito Quando o amor não tá perfeito Vem outro cara e faz direito E sai roubando o coração Ele já descobriu tudo entre a gente Até da vez que se sentiu carente Que me procurou, me desejou Querendo cama E vem na hora do prazer Disse que me ama Não deixa ele vir tomar partido E nem tirar satisfação comigo Eu não vou gostar Eu vou me atuar E conhece Todo mundo sabe Que você merece Muito mais Porque ele nem te completa Não deu assistência Sofreu consequência Perdeu e foi caindo Por incompetência Ela me pediu amor Eu sou fora da lei Não me quei Amor, eu dei Foi na minha casa Pra matar a fome Dei tudo que ela quis Disse meu papel de homem Ela me pediu amor Eu sou fora da lei Não neguei Amor, eu dei Eu não tô errado Nem vou me sentir culpado Se você tinha namorado Porque bateu em meu portão Não tem jeito Quando o amor não tá perfeito Vem outro carro e faz direito E sai envolvendo o coração Ele já descobriu tudo entre a gente Até da vez que se sentiu carente Que me procurou Me desejou Querendo cama E vem na hora do prazer Que sempre me ama Não deixa ele vir tomar Tomar partido E nem tirar satisfação comigo Eu não vou gostar Eu cubri a tu Me conhece Todo mundo sabe Que você merece mais Porque eu queria te completar Não deu assistência Sobreu consequência Perdeu e foi caindo Por incompetência Ela me pediu amor Eu sou fora da lei Não neguei Amor, eu dei Foi na minha casa Pra matar a fome Dentro do que ela disse Teu papel de homem Ela me pediu amor Eu sou fora da lei Não neguei Amor, eu dei Não deu assistência Sobreu consequência Perdeu e foi caindo Por incompetência Ela me pediu amor Eu sou fora da lei Não neguei Amor, eu dei Foi na minha casa Pra matar a fome Tem tudo o que ela disse Teu papel de homem Ela me pediu amor Eu sou fora da lei Não neguei Amor, eu dei Tudo foi errado Foi errado Com o banheiro capuz Oh, mozão Cheguei à conclusão Já faz tempo que a gente fica Mas se namoro Sei lá, a gente rola Eu sinto falta de você Quando não está aqui Vim Sei lá Não dá nem de te amarrar Rolar em você Te brindeira a minha Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei Eu sei, tô viajando Sou novo Mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Não vai parar Um piscar de olhos Tá passando mais de um mês A gente fica melhor o que a gente fez Não deixa o nosso lance acabar Esteja aqui amanhã Quando eu acordar Quando eu acordar Mô, mô, sim Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Mô, mô, sim Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Companhia do Capricho Essa é pra você Se apaixonar Companhia do Capricho Oh, mozão Cheguei à conclusão Já faz tempo que a gente fica Mas em namoro, sei lá A gente rola Eu sinto falta de você Quando não está aqui Sei lá Dá vontade de te abarrar Rolar em você E te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sinto viajando Sou novo Mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Não vai parar No piscar de olhos Tá passando mais de um mês A gente fica velho O que a gente fez Não deixa o nosso lance acabar Que esteja aqui amanhã Quando eu acordar Oh, mozão Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desiste de você E nem você de mim Vamos até o fim Eu disse Vamos Vamos fazer assim Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desiste de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Oh, 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 oh 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 Dá a mão pra mim Ou responde pra mim Que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Ou responde pra mim Que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Prefiro morrer na cana Do que assumir essa parada Uma aliança de ouro Nove, aliança de prata Desligue o rádio O celular São altos pedidos Pra ser fiel Sou a torcida do meu mengão Oh, oh, oh Responde pra mim Que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Oh, oh Responde pra mim Que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Prefiro morrer na cana Prefiro morrer na cana do que assumir essa parada Uma aliança de ouro Nove, aliança de prata Desligue o rádio O celular São altos pedidos Pra ser fiel Sou a torcida do meu mengão Agora eu gostaria de convidar Meu parceiro Marzinho O rei da Bragadeira Veja comigo meu parceiro Betinho Companhia do capricho É sucesso, é moral E o povo gosta E responde pra mim Que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar E responde pra mim Que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Prefiro morrer na cana do que assumir essa parada Uma aliança de ouro Nove, aliança de prata Desligue o rádio O celular São altos pedidos Pra ser fiel Sou a torcida da gaviões Oh, responde pra mim Que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar E responde pra mim Que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Prefiro morrer na cana do que assumir essa parada Uma aliança de ouro Nove, aliança de prata Desligue o rádio O celular São altos pedidos Pra ser fiel Companhia do capricho Papai Boizinho O rei da Bragadeira É sucesso, é moral E o povo gosta Valeu Betinho Ai Maria Tia Valeu Boizinho O rei da Bragadeira Essa vai pra toda a galera Que troca o certo pelo duvidoso Com o pandeiro capricho É mais ou menos assim, ó A ser doente Como pede Ouvi dizer que agora tem alguém melhor Que nunca te abandona e não te deixa só O cara é dedicado e sua mãe tá adorando Já sei que você anda pensando O povo tá falando que você tá bem Você deve tá pensando isso de mim também Mas sei de um detalhe que você nunca esquece Quando chega a noite é que a saudade aparece E aí você rola na cama tentando me encontrar Abraça o travesseiro tentando me abraçar Me liga pra uma amiga pra poder desabafar Reconhecendo que só tá tentando se enganar E aí você digita o meu número do celular Vem a respiração desliga antes de chamar Sabe que esse cara parece perfeito Mas trocaria tudo pelo teu defeito Eu sei que esse cara pode até parecer perfeito Mas sei também que você trocaria tudo pelos meus defeitos Vem comigo companhia Ouvi dizer que agora tem alguém melhor Que nunca te abandona e não te deixa só O cara é dedicado e sua mãe tá adorando Já sei o que você anda pensando O povo tá falando que você tá bem Você deve tá pensando isso de mim também Mas sei de um detalhe que você nunca esquece Quando chega a noite é que a saudade aparece E aí você rola na cama tentando me encontrar Abraça o travesseiro tentando me abraçar Me liga pra uma amiga pra poder desabafar Reconhecendo que só tá tentando se enganar E aí você digita o meu número do celular Vem a respiração desliga antes de chamar Sabe que esse cara parece perfeito Mas trocaria tudo pelo teu defeito E aí você rola na cama tentando me encontrar Abraça o travesseiro tentando me abraçar E liga pra uma amiga pra poder desabafar Reconhecendo que só tá tentando se enganar E aí você digita o meu número do celular Vem a respiração desliga antes de chamar Sabe que esse cara parece perfeito Mas trocaria tudo pelo meu defeito Companhia do Capricho Mas trocaria tudo Capricho Produções Menina bela, eu vou conquistar você Pra dançar uma rocha Não recuse, pois essa dança é prazer Amor, sedução e paixão Eu quero ver se você sabe remexer Vem, vem dançar Vem que eu te ensino nega Coisa linda de papai Vem, vem dançar Vem que eu te ensino nega Coisa linda de papai Companhia do Capricho Minha filha, coisa linda de papai Menina bela, eu vou convidar você Pra dançar uma rocha Não recuse, pois essa dança é prazer Amor, sedução e paixão Eu quero ver se você sabe remexer Eu quero ver se você sabe remexer Chega pra cá Que agora eu vou te ensinar Vem, vem dançar Vem que eu te ensino nega Coisa linda de papai Vem, vem dançar Vem que eu te ensino nega Coisa linda de papai Coisa linda de papai Coisa linda de papai Companhia do Capricho Companhia do Capricho Companhia do Capricho O Retorno O Retorno Chega e encosta agora Quero ver quem vai beijar na boca Meu Deus, que coisa louca Quero te apertar Esse é o movimento que te esquenta e faço suspirar E você a falar E você a falar O que? De você dizer Que eu arrocho Pra valer que te faz suspirar Companhia do Capricho Companhia do Capricho Esse é o momento que te esquenta e faço suspirar E você a falar Delsinho Delsinho é um tesão Delsinho 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 Please, por favor, me simbouco Me ame como eu amo tu I love you, pequero Te amo, te espero Please, por favor, me simbouco Me ame como eu amo tu Você é formada, sabe tudo e um pouco mais E eu só toco violão E ainda moro com os meus pais Você fala espanhol, italiano, inglês e francês Enquanto eu ainda não aprendi o português Mas olha só o que o amor é capaz de fazer Em várias línguas vou me declarar para você I love you, pequero Te amo, te espero Please, por favor, me simbouco Me ame como eu amo tu I love you, pequero Te amo, te espero Please, por favor, me simbouco Me ame como eu amo tu Como eu amo tu Gatinha se prepare, ouçam com atenção Diga qual de nós vai roubar seu coração Força as qualidades que nós vamos mostrar Agora se prepare que o bicho vai pegar Eu sou educado, cavaleiro sentimental E quando te agarro, te beijo do começo até o final Já eu sou iludido do começo até o final E quando consigo, faço mal Já eu sou violento quando pego o arrebento Passo logo a mão e vou botando pressão Estúdio Gatinha se prepare, ouçam com atenção Diga qual de nós vai roubar seu coração Ouça as qualidades que nós vamos mostrar Agora se prepare que o bicho vai pegar Eu sou educado, cavaleiro sentimental E quando te agarro, te beijo do começo até o final Já eu sou iludido do começo até o final E quando consigo, faço mal Já eu sou violento quando pego o arrebento Passo logo a mão e vou botando pressão Oh yes, tá gostoso Oh yes, tá demais Oh yes, tá gostoso Oh yes, tá demais Alô Rafael, tia do Leandro Tá faltando alguém aqui não, Rafael? Chega pra cá, Betinho Cheguei E que pegada é essa? Companhia do Gabri Show Eu gosto de ver você dançar É bola, mexe comigo É bola, mexe sem parar Eu quero descer até o chão É bola, mexe comigo Vai arrochando no salão É bola, mexe comigo Vai arrochando no salão É quebra, cadeira, marrocha Sinta essa sensação Nesse suílio gostoso Mexe, 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 mexe Eu gosto de ver você dançar É bola, mexe comigo, é bola, mexe sem parar Eu quero descer até o chão É bola, mexe comigo, vai arrochando no salão É quebra a cadeira com a rocha Sinta essa sensação Nesse suído gostoso Mexe, remexe até o chão Mexe, remexe, 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 Caprichos, um retorno pra parte. Empurra que é sucesso. Caprichos Produções. Me ajude. As melhores músicas. Os grandes lançamentos. Você só encontra aqui acervonews.net O site que mais lança sucesso no Brasil. Divulgue agora mesmo sua banda no acervonews.net Acesse e fique por dentro das grandes novidades.